2ª Temporada dos Filmes da Perteleira 2ª Temporada dos Filmes da Perteleira Oh yeah! Olá malta, bem vindos à ZombiTV O meu nome é Bruno Rosa e sou um dos nerds de serviço E se encerrámos a 1ª Temporada dos Filmes da Perteleira com um grande filme que encerrou a década dos 80 então faz todo o sentido iniciarmos a 2ª Temporada dos Filmes da Perteleira com o filme que abriu a década dos 90 principalmente quando se trata do filme mais esperado de toda a minha infância um dos que desperdou o meu interesse pelo cinema mas que só consegui ver quando finalmente saíro para VHS Trata-se de nada mais nada menos do que... Teenage Mutant Ninja Turtles E escusar de estar a dizer que foi a VHS que os meus pais mais alugaram naquela altura Quando Kevin Eastman e Peter Lair, dois tipos sonhadores mas na penúria resolveram criar e publicar Teenage Mutant Ninja Turtles como forma de paródia a algumas bandas desenhadas da altura estavam muito longe de imaginar o que se seguiria Tartarugas Ninja, esse fenómeno dos finais dos anos 80 e princípios dos anos 90 que começou por inundar as parteleiras de banda desenhada no glorioso ano de 1984 rapidamente se alastrou para o pequeno ecrã com uma série televisiva de animação a estrear em 87 e a estender-se até 96 e entrou também pelas casas desse mundo fora em forma de action figures Realizado por Steve Barron, um tipo que maioritariamente realizou videoclipes e foi assistente de câmara em produções maiores mas que aqui conduziu uma segura realização este filme conta com Judith Hogg, Elias Cotias, David McCarran e Toshishiro Obata nos papéis secundários sendo que as quatro tardarugas foram interpretadas fisicamente por quatro stuntmen e quatro atores que lhe deram vozes Filme independente e que por isso não sofreu com a interferência dos grandes estúdios a quererem capitalizar à bruta e que assim a integridade conceitual foi posta à frente de tudo o resto uma das muitas razões pelas quais este é o melhor filme de toda a saga Produzido por uns míseros 13 milhões de dólares arrecadou nada mais nada menos do que 200 milhões Uma produção que foi recusada por grandes estúdios e produtoras só ao meio da rodagem é que viu assegurada a sua distribuição pela New Line Cinema que na altura era ainda apenas uma companhia de distribuição E a trama é mais do que conhecida por todos vós Desenrola-se à volta de quatro tardarugas mutantes e o seu mestre ninja, um rato também é um mutante todos do tamanho de pessoas mas que vivem escondidos nos esgotos de Nova York Quando um clã secreto começa a energia das sombras, os The Foot, liderados por Shredder as tardarugas têm de pôr em prática o seu treino ninja e juntamente com alguns amigos humanos tentarem derrotar Shredder Esta é uma excelente e fiel adaptação da banda desenhada original chegando mesmo a retratar cenas e ações dos personagens ao milímetro mas sofrendo também influência da série de animação com a introdução de mais personagens secundárias e alterações artísticas É da série que veem, por exemplo, as máscaras com diferentes cores e o tom mais leve e cómico para assim se chegar a um público mais infantil Os primeiros minutos do filme são construídos de forma a enaltecer o suspense sobre a revelação dos nossos heróis com pequenas provocações na cena do assalto a April quando um rato assustado foge para o esgoto ou o sai de Rafael fica caído na cena de crime Lembro-me perfeitamente de ver as sombras das tardarugas na parede do esgoto antes da revelação do título aparecer para suspender ainda mais por uns segundos a primeira aparição do glorioso quarteto E para um puto de 6 anos a crescer nos 90, nada transpirou mais a subcultura daqueles anos do que os esconderijos do clã com as rampas de skate, as máquinas de arcade, música rap, punks a tocar guitarra, putos a fumar charutos e ainda Sam Rockwell a perguntar se quer tabaco com sabor a mentol É interessante também descobrir promenores subtis que escaparam em visualizações mais antigas marcas do tom e tema do filme, exemplificados com ações e diálogos subtis dos personagens como por exemplo quando o April explica que mantém a loja do pai aberta apesar de lhe dar prejuízo porque lhe traz memórias dele e ver isso retratado na sua expressão quando na carrinha em fuga deita um olhar final ao fogo que consome o prédio Aliás, toda esta cena de pancadaria nunca me saiu da memória pela forma da sua concepção Uma cena com comédia física e humor nos diálogos mas que tem ao mesmo tempo um tom sério pois uma das tartarugas está inconsciente e existe urgência no desenrolar da ação quando o chão colapsa e a loja pega fogo enquanto Casey Jones entra em cena e April é despedida pelo telefone Além de que, a banda sonora neste ponto é excelente Felizmente Steve Barron soube controlar bem as escolhas de realização e não comprometer a sua visão artística da adaptação com destaque para 3 pontos que fazem o filme aguentar o teste do tempo mais de 30 anos depois 1º ponto Uma parte importante do filme e o seu sucesso recaem no desenho de produção pela mão de Roy Forge Smith que se pareceu inspirar em Batman de Tim Burton para recriar as ruas da cidade e certos exteriores parecem saídos de uma versão suja de um filme noir A atenção ao detalhe está em destaque nos cenários dos esgotos que parecem masmorras medievais e ao mesmo tempo uma representação da personalidade coletiva dos nossos heróis que construíram o seu lar reaproveitando o lixo dos humanos 2º ponto Um filme que parece real desde os sets ao guarda-roupa Os fatos das tartarugas são os mais credíveis de toda a trilogia e funcionam bastante bem tendo em conta as cabeças com expressões robotizadas e que nos levam a esquecer que existem pessoas dentro dos fatos Nada mais seria de esperar das mãos de Jim Hansen criador dos Muppets e realizador de filmes como The Dark Crystal e Labyrinth As tartarugas apresentam-se sujas e suadas e em certos close-ups chegamos mesmo a ver rugosidades da pele e lágrimas a escorrer pelo rosto bem como traduzir perfeitamente status de espírito apenas pelas expressões faciais Ainda neste ponto destaca também o voice acting que é excelente na comédia e humor dos diálogos e monólogos das tartarugas 3º ponto O tom do filme é escuro e sombrio tanto na temática da trama bem como na sua concepção técnica principalmente na fotografia O tema da história apela a um público mais adulto e gravita em torno de abandono, ligações familiares, traição e vingança algo que passa ao lado de miúdos de 6 anos mas que se destaca aos olhos dos espectadores mais adultos A fotografia enaltece e suporta o tom da trama mas foi arrojada para a altura tendo em conta que este era um filme direccionado para crianças A iluminação de cena destaca as zonas de mais interesse como por exemplo posições de personagens ou decoração do cenário mas a penumbra contém também informação visível ao espectador É um filme sombrio pois retrata criaturas do submundo quer sejam as tartarugas que vivem literalmente no subsolo ou os jovens delinquentes do clã que se dedicam ao crime e se movem nas sombras e edifícios abandonados além de que a nível prático tons mais escuros na fotografia ajudam a esconder imperfeições dos fatos e ajudam no misticismo em torno dos nossos heróis que poucas vezes aparecem iluminados totalmente Um exemplo perfeito deste terceiro ponto é a introdução de Shredder Iniciamos com um plano picado para o chão onde surge uma grande sombra ameaçadora ao som de uma banda sonora simples mas poderosa de John Dupres À medida que Shredder atravessa o plano a câmara desce e segue-o de costas inaltecendo a sua figura com o capacete e a capa a brilhar à luz enquanto todos em volta o observam em silêncio tudo isto em plano sequência De seguida as primeiras frases que profere servem para inspirar jovens abandonados pelas famílias que os ignoram e devem olhá-lo como um novo pai nesta família do crime Enquanto Shredder fala, cortamos para um splinter acorrentado que nos revela uma expressão de tortura à luz do luar A cena acaba com a personagem de Danny que se chega à frente para provar a sua lealdade e que nem precisa de diálogo para se perceber o mal que vai provocar São 3 minutos de filme em que tudo se alinha no mesmo tom Quanto à ação física, a excelente criação dos fatos ajudou a que os movimentos ficassem livres para execuções técnicas de combate excelentes Os setantes executam saltos e piruetas no meio de cenas de luta filmadas na sua globalidade com planos médios e planos gerais raramente cortando para planos de pormenor os planos de corte introduzidos para eliminar erros e muitas vezes deixando o plano rolar durante um longo espaço de tempo para revelar toda a ação É por tudo isto que ainda hoje, estranhamente, este filme retém um certo fascínio e beleza na sua forma Muitos de nós apenas se lembram de uma visualização mais antiga quando se era mais jovem e uma grande parte do público está a redescobrir este filme sob um novo olhar Seguiram-se mais filmes num curto espaço de tempo pois o lucro em volta das tartarugas era tal naqueles anos que as sequelas tinham de vir o mais rápido possível e, como é óbvio, vieram para levar a saga num declínio vertiginoso devido a alterações provocadas pela pressão da audiência e o facto de a saga se virar para miúdos mais novos em oposição à banda desenhada original e o primeiro filme os temas das tramas explorados nos filmes seguintes são mais leves e superficiais e o tom ficou mais colorido e divertido Os fatos são construídos com cores mais vivas e de aspecto menos realista e as expressões faciais tornaram-se ridículas, além de que o humor começa a parecer forçado O segundo filme explora um pouco mais a história das tartarugas e a sua criação e tem uma ou duas boas cenas de luta Desilude na parte dos novos vilões que todos esperávamos ser o Rocksteady e o Bebop mas que são substituídos pelos... pelo Bajoras e o Badeli além de que trocaram a April por uma versão inferior e o grande Casey Jones é completamente ignorado O filme é bem inferior mas consegue ser minimamente divertido No terceiro filme toda a gente salivava pelo Krang e o Tecnodrome mas em vez disso recambiaram os nossos heróis para o Japão Feudal numa macacada de viagens do tempo e apresentam dois vilões que nada têm a ver com a saga Os fatos são os piores de sempre com expressões faciais do mais fuleiro que se viu Casey Jones volta mas completamente descaracterizado pois faz o papel de babysitter de samurais tolos arrecadando mesmo assim algumas gargalhadas no meio desta borra de filme E é assim que abrimos a segunda temporada do Filmes da Perteleira Não se esqueçam, partilhem o filme 2, partilhem cinema e continuem a ir à vossa perteleira a descobrir os filmes que têm lá perdidos Já sabem, bons filmes, bons jogos, boas leituras e até à próxima! Eu nem sei que plano é que isto está a fazer, atenção Precário essa merda Isso faz todo sentido! Do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Do quê?